Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma ponte aqui na área, mano, chegando para trazer mais vídeo de localizações diárias do evento dos traficantes Ganvan e Baú do Navraj para a data de hoje, dia 15 de agosto de 2023 Já estamos aqui próximo ao primeiro local do traficante Lembrando que são três traficantes que a gente vai estar encontrando no mapa todos os dias E todos os dias pela parte da manhã eu estou trazendo aqui as localizações, beleza? Primeiro traficante você vai ter que vir aqui em Cipre Flats, tá? Já vou estar mostrando no mapa, você vai ter que entrar aqui nesse local Ele vai estar aqui, atrás dessa gratinha aqui Há muito tempo que não aparece esse traficante daqui Esse aqui é um humano, mano Olha só, vou estar abrindo aqui no mapa mostrando a localização certinha para vocês Ele está próximo aqui ao encontro de carro de Los Santos, tá? E também atrás aqui dessa ammunition aqui com o stand número 2, beleza? Chegando aqui nessa região você já vai estar spawnando aí no mapa E aqui é a localização do primeiro traficante Que é aquele carequinha que está ali, ó Tá vendo ali? Aquele ali que é ele, beleza? E aí você vende seus produtos para ele Claro, com certeza já compensa vender seus produtos direto para eles, beleza? E agora vamos direto para a segunda localização do segundo traficante para a data de hoje Já o segundo traficante que ele ainda vai estar localizado aqui em... Oeste Winewood, beleza? Aqui atrás, ó, desse estacionamento Mas você pode vir por aqui pela frente Aqui é onde tem esse diamantezinho ali, nesse estacionamento aqui do diamante Você vai entrar aqui e vai estar aqui atrás, ó Esse aqui é o mano do segundo traficante para a data de hoje Chegando aqui você pode estar vendendo seus produtos para esse carinha aqui Aqui, esse aqui é o segundo traficante na data de hoje, dia 15, tá? Lembrando que todas essas localizações, tanto dos traficantes como da Ganvan São referentes aos dia 15 de agosto, beleza? Abrindo aqui o mapa, galera, deixa eu te mostrar certinho a localização Quando eu mostrei, né? Aqui, ó, o ponto de referência Você pode pegar aqui esse salão de barbearia aqui, número 6 Tá, você chegando aqui, você pode subir para cá Ou você pode vir aqui pelo cinema, certo? Aqui tem o cinema, você vir reto E quando chegar aqui nessa bifurcação, você desce para cá E vai estar encontrando ele aqui, beleza? Mas tá aí no mapa, mano, é bem fácil essa localização Não tem segredo aí para você estar localizando ele E vendendo seus produtos para ele, beleza? Para a data de hoje Vamos agora para o terceiro traficante, logo após a Ganvan, beleza? Já o terceiro traficante, galera, ele está localizado aqui em Grape City Mais precisamente aqui atrás desse mercadinho aqui, dessa loja aqui, tá? Se você vir aqui atrás, ó Tem esse tanquezão aqui, grande, aqui de reservatório Cuidado para você não bater nele e explodir Você vai vir aqui atrás, ó Esse carro, às vezes ele está aqui, às vezes não, tá? Mas ele vai estar aqui nesse bequinho aqui, ó Esse aqui é o terceiro traficante Que é esse cara aqui do motoclube Tá aí puxando o baseado dele, ó Então esse aqui é o cara Deixa eu abrir aqui o mapa Vou mostrar para vocês a localização certinha Aqui, ó, loja número 15, beleza? Aí você vai estar encontrando ele Só chegar aqui na loja número 15, aqui em Grape City Você vai estar achando ele, beleza? E vamos aí para a localização da Ganvan Que está aqui próximo Então já vamos logo lá na localização da Ganvan Já a Ganvan de hoje, galera, está aqui em Paleto Bay Beleza? Aí você vir aqui, ó Próximo a essa loja de roupa Chegou aqui na loja de roupa Nessa loja de roupa de Paleto Você já vai estar spawnando ele aí no seu mapa, tá? Avan e Arsenal Você vai ter que vir aqui, ó E entrar aqui nesse estacionamento aqui Beleza? Entrando aqui, ó Aqui está localizada a Ganvan Deixa eu só mostrar aqui para vocês aqui, ó Pronto E essa E hoje, galera É... Está disponível aqui a arma, né? O grampo do militar O que está notando Arminha de pun, né? Trabuco lança milícias Delegiado Canhão elétrico Que a Heiogun E a galera que está aqui no comprar Essa semana, galera Lembrando que toda quinta-feira Troca de... Troca as armas, tá? Então, se você quiser comprar logo a sua Heiogun É só falar com o carequinho ali, ó Você vai estar comprando ela, beleza? A localização exata aqui da Ganvan Tá aqui Beleza? Só você chegar aqui no posto Aqui na Los Santos Custo número 4 Ou Aqui na loja de roupa Da Desconte Store número 5 Você vai estar encontrando ela aqui Logo que você chegar nesses locais Beleza? E bora lá para o baú do naufrágio Que está aqui perto também Bora lá, então E já o baú do naufrágio, galera De hoje Tá? Você vai ter que chegar aqui atrás Do Lago do Zancudo Pegar essa estradinha Que fica aqui atrás Do Lago do Zancudo Para você estar chegando nele, beleza? Você vem aqui nessa estrada de chão Tá? Vai passar aqui pelo final da pista Do Lago do Zancudo Do Zancudo, né? Do Forte Zancudo Você vai vir aqui para trás, tá? Você pode vir por aqui Tanto de carro Como de moto Ou de opresso Ou de helicóptero Que é mais fácil Ou de opresso MK2 também É fácil você chegar aqui Beleza? Chegou aqui, ó Nesse pontinho aqui Onde eu estou agora Você vai virar para ali, tá? Ali daquele piazinho Que tá vendo aquele pia ali, ó Ali perto daquele pia lá, ó Tá? Deixa eu mostrar aquela localização Certinha aqui para vocês, ó Aqui está o Forte Zancudo Aqui está a pista Você vem nessa rua Ou por aqui por trás Não sei por onde você achar melhor Mas a localização dele Vai ser aqui nesse pia, beleza? Então vamos lá Vou mostrar para vocês aqui, ó Você vem aqui, ó No pia Esse piazinho Um ponto aqui abandonado Aqui você já vai ver aqui o barco, ó E aí aqui tá O baú do naufrágio Para a data de hoje Ao coletar sete baús Você desbloqueia o traje da fronteira E também ganha Vinte e cinco mil dólares, beleza? Se você coletar sete baús A localização do baú é diária Todo dia eles trocam de localização Beleza? Bem, galera Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado aí Deixa aquele likezão Todo dia pela parte da manhã Eu tô trazendo aqui os vídeos para vocês Então, eu muito obrigado Para a galera que passa aqui Todos os dias Para ver a localização Tamo junto É nóis Valeu Fui